Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hein galera Olha aí ó, o vídeo de hoje vocês vão conferir a gente colhendo milho com o Pedrão Pedro tá aí com a C660 dele, essa coletadeira que ele quer vender, que vocês acompanharam aí nos vídeos Pra quem já conhece já sabe, ele insufilmou a bicha, olha lá, se liga só Tá colhendo milho aqui, em Lias Fausto, do lado de Capivari, olha o milho que tá colhendo Do lado aqui, é engraçado que tem plantação de berinjela, plantação de pimentão, plantação de couve Tem um pouco de tudo e no meio desse tudo aí tem milho Aqui mesmo que vocês podem ver, é plantação de pimentão, olha Lá em cima onde tá tudo seco, era a berinjela Aqui do lado, pulando esse coluninho aqui, tem couve Aqui o pessoal planta de tudo galera E é isso aí, vamos acompanhar um dia de serviço do Pedrão aí Colhendo milho, ficou bonito hein Acho que vocês nunca viram ela colhendo milho, né Tem uma plataforma, vence tudo, tudo, nove linhas Olha que legal, vou montar lá Cuidado, vamos tomar uma videocassetada aí Olha aí, onde vai estar de novo? Estamos aí de novo Agora parece que ficou escuro aqui É, ficou bom agora Ficou bom né Bora gelar Fechado E aí, como vai? Agora, estamos no milho agora né Rapaz, o céu está escurinho mesmo aqui Ficou pau lindo, é que é o G20 né Não é o G5 É o G20? G20, mais fraco Nossa senhora De fora não dá pra ver nada Não, não dá pra ver nada Ah, o canto vai passar agora Rapaziada, eu estava falando com esse vídeo pra eles, Pedro Que aqui tem couve aí né É, isso aí é couve né Couve, tem pimentão e tem berinjela né Tem, aqui tem uma preta bastante da lavoura É né É um conhecido meu aí Caminhãozão galera, vocês viram aí descarregando Ele solta a caçamba no chão Vai embora Aí carrega Pega a carregada Tem a carregada, leva embora a carregada É um 41, 44 Nem tem pressão esse caminhão né Ah, não faz nem força essa carregada aí né Não faz nem força Olha lá, pessoal O pedal vai com a tocha Nossa senhora, Pedro 9 linha não dá nem Não dá nem graça né Não Não dá nem graça mesmo Rapaziada Se não é inscrito no canal se inscreve que eu esqueci de falar Vai receber uns vídeos igual a esse aqui Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Segue a gente aí no Instagram E é nóis ó Olha só Tá dando bem o milho Aqui tá um pouco mais fraco Mas 300 por alquere 300 por alquere Não tá ruim não Alquere paulista né 24, 200 24, 200 m² Isso aí A turma só desolha ó O bom viu Que ninguém enxerga aqui dentro do vídeo Não Não dá pra ver nada cara Não dá pra ver nada Mas tá vendo todo mundo lá A galera De quem vê nóis Por causa do que não dê isso o filme É mole isso cara Meu Deus do céu Tá bom né Pra trabalhar ó O Corx T6 lá né Jô Contura pra trabalhar à noite né Ah nem trabalho agora à noite É Não trabalha nada Essa senhora é rumo que vai Tá nem graça hein Se quiser é berinjela Aqui acho que é berinjela Pimentão de baixo ó Ou não Parece que tem tomate no meio também Aquelas coisas de tomate ó É tomate Mas ali é pimentão Pimentão né Nossa Vai o estrago Esse senhor Ele pediu pra tirar o canto aqui Tá tirando né Perlão Tirar o canto pra ele passar hein Sim Se lá é tenso pra sair Então eu vou te dar o canto Tá certo Não dá nem graça com essa plataforma né É a máquina é feita pra 13 e 14 linhas 13 e 14 linhas Estamos com 9 né Não tem que ser só você que tá filmando não É o povo tava gravando aí também Só a plataforma é equipe de espaçamento Pedro 50 centímetros 50 centímetros É a região nossa aqui São Paulo Minas Goiás Parte do Mato Grosso Aí fica até de 50 Aí é pessoal mais do sul aí Santa Catarina Paraná Parte do Mato Grosso do Sul Por ano Por ano Por ano até de 45 45 né Essa é a diferença nossa Nessa região Sábado eu fui numa colheita de milho também lá perto de casa Lá 50 né 50 né Aqui a maioria é 50 50 Mas se você pegar para o sul de São Paulo aí tem gente que para 45 né Sim Nossa Para o Paraná Mas também tem gente que para 390 aqui não tem Só falo de soja né Soja geralmente tem espaçamento né Milho aqui mesmo vai ser até de 5 75 Isso Mas colhe também Vai ser até de 50 colhe Medrão vai vender mesmo né Hoje ó Vamos trocar na maior Na maior Vai trocar na máquina maior Não sei se vai ser de on-air Se vai ser de on-air Se vai ser case Meu sonho é uma case né Maxial Sim Olha o sonho é uma 72 72 Mas aqui também já acaba sendo muito grande Tá sendo grande né É O pessoal não tem dúvida aí Quantas horas tem essa máquina Tem que correr Vamos mostrar para ela ó Hora de rotor ó Mil Vou te mostrar lá Mil 994 horas Esse rotor Motor Agora vai na hora de motor aqui ó Hora de motor 2.626 Isso aí Prazer 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 Irada né Olha como que corre É que aqui ela está com uma plataforma Que teoricamente é uma plataforma que é pequena Pra ela né Pequena Pequena Não dá pra andar que senão O serviço não fica bom né Você tem que dar uma velocidade Você está trabalhando com velocidade aí 6.2 6.7 Certo Então vai lá começa a Sabe fazer Aventar alguma espiga de milho né Sim Não está ali padrão né Sim Aí ela é com 14, 13, 14 mil Olha aqui pessoal O granelero da bicha Quanto saco mesmo Deve 112 É 9 mil litros 112 sacos 9 mil litros Bastante né Mas no marco se eu não me engano Era 33 sacos Isso É isso mesmo É isso mesmo Mas eu mesmo não trabalho Sempre que eu lembrei Cheio não Tô aí uns 90 6 Acho que foi um lugar muito bom né Sim Pesado demais No marco De 7 toneladas É quase Muita coisa né Tem que trabalhar com folga Não adianta né Isso Não Motorizão Humens 280 cavalos 280 cavalos As correias Estão quase todas as rogas E se que você trocou as correias Você estava louco com ela É Eu fui Não comei todas né Mas eu me parei umas 250 horas 200 horas Espera aí Aquelas que estavam ruim Você trocou As que estavam O voo ainda se continuou com elas Inclusive eu tenho Correia nova guardada dela também Tem reserva né Vai tudo da máquina O óleo de transmissão também Vai tudo trocado Tá tudo tratado Tem 80 horas 100 horas Por aí O óleo novo A óleo novo também é cada 300 horas Ou não Não Acho que essa máquina Se não me engano É cada 600 horas O óleo do óleo Tá tudo bem novinho Build O óleo Óleo de câmbio Óleo de redução Óleo de motor Filto do motor Tá trabalhando né Tá trabalhando Depois galera O que vai descer lá Para ela Qual é que eu mostro pra vocês Você abre lá pro pessoal Exatamente Vamos mostrar o mecanismo dela Essa máquina aqui Ela pegou uma mal fama É Pela CS de rotor Pra mostrar Que ela é igualzinha a TC Ela é igualzinha a TC Total confiança É Uma máquina que se fosse comparar Uma TC Ser uma TC 59 Uma TC é um pouco maior Que a 50 a 90 50 a 90 Já foi uma né Desse tempo Sem saco Sem saco 110 Isso aí ó É quase cheio Entendeu já Rapaz Tudo bem que eu entro Dentro dessa máquina Não tem como não lembrar Aquele dia que saiu o teto Não Colocou o teto fora Nossa Que sufoco Meu Deus do céu Pra quem não sabe Eu vou deixar nos cards Dá uma olhada nesse vídeo Na gravão Eu não sei nem como Que gravão que eu via A câmera ficou ligada Eu coloquei a câmera no chão Deixei ligada No chão Você viu que eu nem gravei direito Do jeito que eu estava Com ela na mão Começou a acontecer Eu fiquei com medo Ficamos com medo Eu larguei no chão E deixei a câmera E ficou aí Olha lá galera Olha que bonita Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí Aí X Tá da seta doida Não é Ero? Olha aí O Pedrão tem que mandar embora A máquina Como que pode? Só se for pra trocar Tô maior É A firma falou pra mim Assim Compre você a máquina dele Sei que eu queria Viu E o dinheiro Que não é fácil Vai parcela Vai parcela O Pedrão vai mostrar pra vocês O estado que tá a máquina A gente gravou essa máquina Quando ela chegou Praticamente né Pedro E agora vou mostrar pra vocês Como que ela tá Vocês vão ver que Pelo que eu conheço o Pedro Vai tá igualzinho É isso aí Olha a diferença dela Pra 50, 90 É O que que é? Dá pra tecer né Porque a polia é variadora Desse lado Não é do lado de lá Ah tá Essa é a única diferença Então fica tudo desse lado aqui Isso Aí aqui é um eixo que passa pra lá Vai pra polia do ventilador Toca a caixa de peneira E ali é o batedor Ah tá De lá De lá Do batedor Passa a força Pro cilindro né Sim Que o sensor fica ali na frente Ó Tem o rolamento ali da frente Tá E ali é o rolamento do rótere também Ah E a minha CS É de um batedor só Tem CS que tem um batedor Bem aqui também ó Entendi Consequentemente Acho que esse trem de um ou dois É opcional na hora que você comprar Ou você É as mais novas A partir de 2013 Por aí saiu com dois batedor Entendi Essa correia aqui ela deu garantia Que ela quebrou uma correia Mas vai com a correia nova Daqui um mês a correia tá aí Correia do Hidro foi colocada nova também Tá tudo zerado É E eu tenho uma correia nova dessa aqui também Só essa correia aqui custa original Tem uma nova guardada original Deve custar uns 3 mil reais Só a correia Só a correia Ventilador Tá tudo nos trinques né Sim Ela tá logicamente Ela tá empurrada Porque tá trabalhando Né Mas isso é normal Vai ter colocado também ó Filho do Hidro Bomba do Hidro Ela tá Tá chique Picador de palha Essa correia também é nova Correia do picador Correia nova Quebrou Lá do Marco quebrou E o que eu preciso fazer Abriu o picador aqui né Não é preciso chapear ele E abriu a lata aqui A lata é muito fina Entendi Isso aqui não vai fechar ele Que foi batendo E foi abrindo Mas cada coisa não É O picador dela é muito fraco Ó a lata aqui É muito fina Ah por isso que foi abrindo Aí abriu Foi abrindo Aí depois que começa a abrir Ele abre de uma vez É porque ele vai ficando Cada vez mais fraco né É mas pro milho assim Não tem problema Picar Como não tem essa proteção É a palha cai direto né Cai aqui Cai aqui Cai direto aqui Em vez dela sair pra trás Sai um pouco pra trás Mas aí cai pra baixo né Cai pra baixo por causa da Isso É As faquinhas também A gente vai ter que colocar tudo As faquinhas original da máquina Mas aqui se você pôr uma chapa Bem for Bem reforçada Não tem um cara Que faz pra mim É Show Sacapalha São seis sacapalha De vinte e cinco centímetros É Peneira Aqui a praca do sensor de percas Tem praca aqui É o sensor de perca né É Aqui é um sensor Todas essas Essas coletadeiras Que vocês viram Eu gravando né Tanto a do Marco Como a jandirzinha Não tem essa aqui É o sensor Aqui é o sensor É O TC mesmo não tem Tem opcional pra colocar E é caro É caro Isso aqui já sai de série Com tudo Ela tem uma furação também Se você quiser levantar o eixo Ela tem um Aqui tem dois furos né Se você quiser empinar Mais ela pra frente Porque ela tá um de baixo Mas que você quiser empinar Você consegue Desse lado aqui galera De combustível Seiscentos litros Apenas Seiscentos litros Parecendo o CVT CVT 550 Aqui que é a diferença né A TC Tem a polia variadora Desse lado E aqui não tem a polia variadora A manutenção é mais simples Que a TC Ah é Ela é uma porta dobradiça Aqui ó Que o ventilador dela É igual ao da TC Se eu não me engano Que eu não tenho bem certeza Ventilador Lá é o do cilindro Entendi Então Dá pra filmar Ver como que é o explicador Olha lá galera É um ATC Um pouco Diferente É Melhorado Do meu ponto de vista Melhor Melhor Que o sistema é melhor Se bem que Por que que você acha Que esse tipo de máquina Não parou de fabricar Porque eu acho que o pessoal gostava tanto da TC Que isso aqui seria Era pra ser a evolução da TC Evolução da TC Porque hoje em dia Máquina 30 pés Geralmente é de rotor É então A maioria de rotor Essa máquina ficava entre a TC E a CR Exatamente Daí como viu que a CR For inventar a de rotor A TCS de rotor Eu acho que não deu muito certo Que sobrecarrega muita peneira O rotor Sim E aí pegou maior fama Aí eu acho que parar de fabricar ela Mas assim Quem quer uma 5090 Essa máquina é melhor que 5090 Sim Essa máquina é Cog mais Galera Subimos aqui em cima da bicha Bom Pedrão Aqui tem segredo Motor Cummins 8.3 8.3 quantos cavalos? 280 cavalos Tudo em ordem Graças a Deus É O escapamento eu deixei direto Porque o silencioso é grande Tem uma fala que pega a punta Puleira em cima Pega fogo Ah tá Deixa eu deixei direto Tá diretão É Tá certo Aquela polia ali Filma ali Aquilo lá foi revisado inteiro também Tava com um pouco de vibração Arranquei fora Foi balanceado E trocado o desrolamento Então já tá em ordem também Vamos ver essa capaiga dela Tá cheio de palha Olha o sacaiga Puxa uma sacaiga Tá cheio de palha Né? Olha galera Top né? E pra quem conhece a CES Sabe que tem aquelas latas Aqui ó A CES tem uma lata aqui A outra aqui Uma portinha ali E uma lata aqui também Eu tenho todas as latas guardadas lá Até que do lado tem uma também Tipo de proteção Isso Só que eu tirei pra ser mais fácil Fazer manutenção Sim Pra subir e descer Mas lá tá tudo meio à toa No meu ponto de vista Tendo tudo guardado também Tá tudo certinho O granuleiro dela não tem nem que falar Cês já viram lá Né? Pra quanto saco mesmo? 112 9 mil litros Essa máquina galera A gente tem um vídeo A gente fez dela completinho Não mudou nada né Pedro? Você trabalhou com nada? Eu trabalhei muito pouco né? É Do que tava ficou melhor né? Porque eu troquei tudo Você trocou tudo? Você achei Revisou ela? É Ela tá suja porque tá trabalhando Só bater uma água Tá zero de novo Vai bater uma água E vai encerar ela Aí sim Aí vai tirar as fotos pra vender Aí sim Aí sim Pode trabalhar? Pra encher o tanque aqui em cima né? Isso Manda com um galão de água aqui né? Caso você pôr no radiador Sim Certo? Cê precisa tá aí Vamos descer lá Ah vídeo cacetada Isso aí Ó Agora chegou a hora de correr Mais um pouco novamente né? Bora lá Tchau 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 Agora chegou na espiga aqui ó Peguei? Olha lá Olha aí ó Choribola 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 Quero aproveitar esse momento Vou trazer participações especiais para vocês aqui nesse vídeo, vou chamar os meus amigos, o Alan do Manual do Operador o Hedder Gasparini e o Pabllo Vasconcelos do Tratormec para eles mostrar para vocês nesse exato momento o que eles estão fazendo aí na vida deles se liga só, confere aí bom dia João, como é que você está aí meu companheiro tudo certo cara João, satisfação estar aí participando aí do seu vídeo no seu canal e a gente está aqui hoje é sabadão, estamos aqui dando uma olhada nos equipamentos o Fernandinho está ali colocando óleo no fordinho hoje trouxe ali um comutador de partida também que estava com problema ontem ele estava limpando o pulverizador a gente está preparando terra aqui para mandioca, estamos colhendo milho estamos preparando a outra terra lá também que a gente arrendou para estar plantando soja né, então tem que fazer dessecação mas está faltando chuva né companheiro está faltando muita chuva aqui e já estamos aí com mais de 20 dias de estiagem já estamos sofrendo aqui o milho safrinha também plantado aí também está tudo sofrendo está complicado cara então a gente está caçando serviço aqui que consegue fazer né enquanto não chove porque aí chovendo a gente volta as atividades normais aí mas João satisfação em estar falando com você aí cara, grande abraço sucesso aí para o seu canal sempre tá excelentes vídeos sempre você está postando aí um abraço para os nossos amigos aí também que estão participando hoje tudo de bom fica com Deus aí meu amigão fala meu amigo João Perobon tudo bem? como você está companheiro? está aí acompanhando a colheita do milho aí né rapaz a gente veio dar uma acompanhada aqui ó viemos dar uma olhada essa área que a gente fez silage recentemente e plantamos um feijãozinho aqui meio meio tardio meio fora de época aqui para ver se aproveitava alguma coisa mas está muito seco meu amigo está muito seco demais não chove eu sei que você está enrolado com a sua cobertura de solo que você quer fazer plantio do trigo ou da aveia aí que você está querendo mexer né e eu plantei um feijão aqui mas eu me arrisquei viu arrisquei quis aproveitar o tempo aqui mas não chove meu amigo não chove e você tudo bem? como você está? tudo joia? beleza? um abraço para você tudo de bom e você está devendo mais uma visita aqui na minha casa hein valeu companheiro um abraço tudo de bom tchau tchau fala aí meu amigo João Perobon tudo bem? está joia? e aí como é que está a correria? nós estamos aqui cara agora acabamos a silagem de sorgo ontem vamos começar uma silagem de cana agora nesse momento estou levando o trator da fazenda grande de chão uma área grande uma área expressiva graças a Deus serviço para carregadeira também no 12 não pode parar né João o agro não para né cara a gente não para graças a Deus se a gente parar o povo passa fome mas estamos juntos meu amigo queria mandar um abraço grande para os seus inscritos canal do João é top né gente é top o cara é dedicado o cara faz vídeo top muita informação rica informação e estamos juntos viu meu amigo conta com a gente estamos aí na luta não pode parar né graças a Deus serviço para todo quanto é lado e estamos firmes hein daqui um dia nós vamos estar juntos novamente um abraço João fiquem com Deus um abraço grande para os seus inscritos estamos juntos gente um abraço com Deus bom galera é com essa imagem que eu vou encerrar esse vídeo por aqui quero agradecer aí a participação de todos os meus amigos aí também que participaram desse vídeo muito obrigado vou ver se agora eu faço vídeo eu pilotando essa máquina será que o Pedro vai deixar conversar com ele então fique ligado amanhã que vai ter vídeo eu pilotando essa máquina beleza é nóis um forte abraço fique com Deus se não é inscrito no canal se inscreve ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos me segue aqui nas redes sociais e é isso aí até o próximo vídeo valeu falow pum e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma